Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. E hoje é isso mesmo, a gente vai iniciar com a nossa receita. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Pra você já começar esse sábado pensando, né? Dá pra fazer pra domingo esses muffins? Dá, dá pra fazer pra hoje mesmo. Pra hoje. Então vamos lá, a receita é um muffin de atum com batata doce, com folha de batata doce, que é uma pentes. Uma pentes. Isso, que é uma planta alimentícia não convencional. Uma semana passada nós falamos, né, da fitoterapia funcional, então agora você tá usando bastante plantas. Isso, plantas assim que nascem espontaneamente, né? Que no caso tem a serralha, tem a berdoega, tem aquele almeirão caipira. São tudo penques, né? Plantas alimentícias não convencionais. Hoje a gente vai usar a folha da batata doce. Tem bastantes ingredientes aqui, hein, Cláudia? Sim. Fácil fazer, Cláudia? Muito fácil. Pode até chamar a criançada pra fazer. Mão na massa? Sim, muito fácil. A gente vai colocar os ovos batidos. Não vou precisar de liquidificador, batedeira, nada? Não, só na mão. Essas receitas são gostosas, né? Mexe, 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 mexe. Isso. A farinha, vamos utilizar farinhas boas, né? Uma coisa saudável. E é gostoso esse tipo de receita, que é o que você falou. A criançada pode mexer, pode montar os bolinhos, os muffins. Isso. E assim eles comem com mais gosto, né? O azeite. Então é só ir incorporando os ingredientes mesmo. Aí mexe bem aqui, né, pra incorporar. E depois a gente vai colocar os recheios. A gente vai inserindo agora, né, o sabor, o recheio mesmo do muffin. Pode utilizar a sardinha também. Pode utilizar no lugar também da sardinha ou do atum, um peito de frango desfiado. Não é calórico? Não, não é calórico. E só coisa saudável, né? Só saudável. E a farinha, né, que é uma farinha boa, não é farinha branca. Azeite, ela sempre dá um gostinho, né? É, um gostinho bom. Aqui a gente vai utilizar, né, a cenoura com a batata doce, que é a pentes nossa hoje. No caso, quem não tiver a batata doce... Posso tirar você? Pode, por favor. Essas não vão, né? Não, essas não. Foi só pra demonstração. Pode utilizar também a couve picadinha, espinafre picadinho também, tá? Ó, só incorporando. Ingredientes fáceis de encontrar. Tudo. Uma receita... A fosipa tem tudo e mais alguma coisa. Você viu o nosso avental, né? A primeira vez que você tá usando o nosso avental, né? Agora é com o avental. E são tudo ingredientes, né, também baratos, não tem nada caro aqui. A farinha de grão de bico, ela tá super em conta agora. Antigamente tava super mais caro, porque não tinha tanto assim. As pessoas não utilizavam tanto, então a produção era pouca. Olha que bonito que fica essa massa. Agora, por fim, a gente utiliza o fermento químico. Só incorporar, colocar na forminha e tá pronto. Nós não utilizamos nada de sal, porque você não vai usar nada de sal. Não, porque o atum, ele já tem. Aí você colocou a azeitona também, né? Já tem. E também o queijo ralado também já tem. Então não há necessidade de colocar sal aqui. Já tá incorporado tudo. Agora é só parte que você ama fazer. Posso, né? Pode. Então, pera lá. Eu tiro daqui? É, tira daí. Acho que com a colher é melhor. E a quantidade? Pode encher. Pode encher. Agora vai pro forno. Isso. Forno pré-aquecido, né? 20 minutinhos, né? 200 graus de 20 a 30 minutos. Depende do forno. Esse aqui nós vamos comer tudinho depois do programa. A Cláudia já trouxe esse aqui que já tá pronto. Pronto. Olha o tamanho que ele fica. Ele cresce, fica bonito. Cláudia, você sabe que eu gosto de saber de calorias, né? Sim. Então, por exemplo, pra quem tá querendo, né, perder peso, pode incluir sua dieta? Olha. Pode porque eles... Mas quantos, né, no dia? Olha, na verdade a gente não pode comer em excesso, mas duas unidades no dia tá ótimo. No lanche do café da manhã e no lanche da tarde. Tem 80 calorias. Porque tem fibras, né, legumes, então... E também dá muita saciedade devido às fibras. Porque quanto mais fibra, mais saciedade. Então, é um excelente lanche de tarde. Também pra lancheira das crianças na escola, né? Que nem agora voltou às aulas. Ele fica super macio, né? É macio e super, super nutritivo. Vale a pena fazer, gente. Mostra aqui, de mim. Super macio. Minha linda, mais uma vez obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Tá? Pelo convite. Venha mais vezes, hein? Quero mandar um beijo pra minha cidade, pra Bastos. Um beijo pra Bastos, sim. Um beijão pro pessoal lá. Aí, obrigada por precisar. Estarei sempre à disposição. Tchau. Receita saudável. Oferecimento. Cossipa. Cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você.